Olá pessoal, eu sou o arquiteto Bairro Rodrigo e ontem a gente enviou uma lista grande de materiais para usar no Unreal Engine. Então, hoje a gente vai fazer como inserir ela dentro do Unreal Engine. Se você ainda não conseguiu fazer, a aula de hoje vai ser como colocá-la dentro do software. Então, aqui eu já anexei no e-mail de vocês, o envio, aqui eu tenho a pasta que vem todos eles. Se você clicar aqui, ele já vai executar e já vai abrir dentro do software. Só que a nossa ideia, isso aqui é como se fosse um template. Então, você vai pegar e vai inserir dentro do seu arquivo que você está usando para fazer o projeto. Então, a gente vai pegar um exemplo aqui. Então, o conteúdo que a gente vai pegar é esse conteúdo aqui. E vem todas essas texturas aqui. Tudo isso aqui é a textura que a gente precisou dizer disponível. Entendeu? Todas essas texturas aqui estão disponíveis para vocês. aqui. Certo? Então, a gente vai clicar contra o C, contra o V, isso não é problema. E aí, dentro dessa sequência aqui, o User, aí no meu caso é o meu computador, os documentos, tem lá o Unreal Engine. Aqui você vai ter todos os seus projetos que já foram feitos. Aqui eu estou... E daí você vai abrir um deles e vai dentro dos conteúdos e vai colar aqui dentro. Eu já colei aqui dentro, ó. Materiais. E aí, quando for lá no programa, já vai aparecer aqui embaixo, ó. Todas as pastas, inclusive a que a gente criou. Então, a medida do longo do discurso, a gente vai aparecer tudo que tiver disponível, que a gente vai colocando, a gente pode inserir nesse arquivo, né? Então, a gente já insere nesse arquivo para trabalhar. No caso, esses são texturas. Pode ser que venha blocos, né? Então, a medida que for, aparecendo material novo, a gente vai indicando para você e você já vai saber onde insere, né? Então, o processo... O processo é esse. Aqui já aparecem todas as texturas, né? Aqui as texturas que já vem do arquivo que eu trouxe no SketchUp, é esse, né? Então, aqui tem todos eles, ó. Todas as cores... Azuis... Azuis... São materiais, né? Que podem ser úteis para a gente trabalhar ao longo dos nossos projetos, né? Então, quanto mais material que a gente tiver assim, é bom a gente disponibilizar para vocês. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido isso aí direitinho. Fica com Deus e até a próxima!